Olá, boa noite. Começa agora a última edição de hoje do repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma segurança a mais para os beneficiários do Bolsa Família. O valor do benefício foi reajustado. O aumento ultrapassa o valor da inflação acumulada de julho de 2016 a março de 2018. A vida de Onilde nunca foi fácil. Dois dos três filhos dela têm problemas de saúde. Para conseguir cuidados pequenos, teve de parar de trabalhar. E é com o auxílio do Bolsa Família que ela garante a comida na mesa e os meninos na escola. O Bolsa Família é dos meus filhos. Eu aplico neles. Entendeu? É de material de escola, é no remédio, no medicamento que o meu outro filho toma. O dinheiro que ajuda a Onilde todo mês agora vai aumentar. A partir de julho, o valor médio do Bolsa Família será reajustado em 5,67%. Com a alteração, este valor passará de R$ 177,71 para R$ 187,79. O reajuste é maior que a inflação acumulada de julho de 2016 a março de 2018. Para cobrir o custo com o aumento, o governo vai repassar este ano mais R$ 684 milhões para o programa. A fila de espera do Bolsa Família está zerada há nove meses. Isso significa que todas as pessoas inscritas que atenderam aos critérios para participar do programa estão recebendo benefício. O Bolsa Família transfere recursos a 13,7 milhões de famílias em todo o país. Onilde diz que faz todo o acompanhamento pedido pelo programa. Ela não quer correr o risco de ter o benefício suspenso. Todos os preços na escola. Eu faço direitinho, não falho. Tem os preços, eu vou. Tem as vacinas, eu vou. Vacino eles. Nunca descuidei. Porque se eu descuidar, eu sei que eu vou perder. Aí o bicho pega, que é mais difícil de voltar. E para ajudar no combate aos crimes na região de fronteira da Amazônia, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública autorizou o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública à região. Elas vão dar apoio às atividades de policiamento ostensivo, fiscalização e prevenção a crimes da Polícia Federal. A permanência é de seis meses com possibilidade de prorrogação. Não há dúvidas de que a tecnologia mudou e muito a vida das pessoas, não é mesmo? E no serviço público não há por que ser diferente. Um encontro organizado pelo Ministério do Planejamento em Brasília discute as perspectivas para o governo digital no país. Fugir das filas e ter acesso a serviços públicos com apenas alguns cliques, sem sair de casa. Oferecer essas comodidades ao cidadão é o objetivo das plataformas de cidadania digital do governo federal. São vários portais que facilitam a vida do cidadão. Um deles é o www.serviços.gov.br. Lá é possível ter acesso a várias informações de diferentes setores. Você quer saber se já pode se aposentar por idade, por exemplo? Basta clicar nesta aba. Você vai ver todas as regras. Também dá para saber quais os documentos necessários e agendar o atendimento em uma agência do INSS. Hoje são mais de 50 serviços disponibilizados para o cidadão em plataforma digital. E até o final de 2019 nós vamos ter no ar 850 serviços públicos prestados de forma digital. Serviços públicos digitais são a nova fronteira da administração pública. Primeiro porque coloca o governo federal e os serviços públicos em contato direto com o cidadão. São vários serviços disponíveis para todos. Dá para renovar o passe livre de pessoas com deficiência, ler a lista de documentos para tirar o passaporte ou conseguir um financiamento estudantil pelo FIES. Em Brasília, o Ministério do Planejamento realizou o seminário Perspectivas para o Governo Digital no Brasil. Foi apresentado como está sendo feito o trabalho de transformação digital da administração pública e discutido como o uso dessas plataformas representam ganhos para a população e para o governo federal. O uso desses portais é apenas um primeiro passo para aproximar ainda mais o cidadão do governo e diminuir a burocracia. Com a digitalização, a expectativa é que os serviços essenciais fiquem ainda mais acessíveis à população. Isso é bom para o governo e para o cidadão principalmente. É bom porque gera o gasto mais eficiente. Esse serviço custa mais barato e ele é mais efetivo para o cidadão. O serviço em plataforma virtual gera mais valor para o cidadão e a demanda dele é respondida em tempo real. Ela é respondida de forma imediata. Então, tudo que a gente puder botar em plataforma digital para o acesso ao cidadão, nós vamos fazer. Dança, teatro, acrobacias aéreas, palhaçada. Tudo isso faz parte do imaginário brasileiro sobre o circo. E para incentivar esses artistas, a Fundação Nacional das Artes, a Funarte, lançou um prêmio para espetáculos circenses. Serão 440 mil reais para incentivar o setor. Respeitável público, tome sua poltrona porque o circo rebote está chegando. No picadeiro montado no meio da rua, Érica deixa de ser uma pessoa comum. Nasce ali a palhaça berinjela, que é ao lado de Atauapa. Encanta o público com um espetáculo cheio de dança, teatro, acrobacias aéreas e, é claro, muita palhaçada. A companhia Circo Rebote nasceu em 2004 em Brasília e, desde então, realiza teatro de rua, se apresentando para um público diverso, de todas as idades e classes sociais. Tirar as pessoas do cotidiano, transpor um pouco essa realidade, abrir para elas uma nova possibilidade de vida, a partir do riso, do lúdico e da poesia, que o circo é repleto de poesia. E o riso vem muito disso também, dessa poesia. Achei ótimo, muito interessante, esse tipo de iniciativa, assim, na praça, que todo mundo tem acesso, né? Principalmente as crianças, os jovens, que é muito importante, sim, a cultura. Gostei do Juro da Estrela. Do teatro de rua para os palcos do mundo, o grupo de artistas independentes de Brasília, Instrumento de Ver, foi criado há 16 anos e se apresenta por todo o Brasil com diversos espetáculos. O mais recente, chamado de O Que Me Toca é Meu Também, traz um show de dança aérea com artistas penduradas apenas por um tecido. Júlia é uma das integrantes do coletivo e especialista em acrobacias aéreas. É mais do que entretenimento, é também fazer com que as pessoas saiam um momento ali da realidade, e possam ter uma percepção, mudar um pouco a maneira como elas veem o mundo, né? Acho que isso é importante para o ser humano mesmo, em geral. Para apoiar artistas circenses, a Fundação Nacional das Artes, Funarte, lançou este ano o Prêmio Funarte para a Circulação de Espetáculos Circenses. Serão destinados R$ 440 mil a 20 projetos, sendo que cada um dos contemplados vai receber R$ 22 mil. Somente pessoas jurídicas de natureza cultural poderão participar do prêmio. Não serão aceitas inscrições feitas por microempreendedor individual e pessoa física. As inscrições vão até o dia 7 de junho. Os circos circulam pelos nossos mais de 5.500 municípios, levando arte, levando alegria, levando felicidade para muitos brasileiros, sobretudo daquelas regiões onde o acesso à cultura é muito limitado. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora seja o pontapé inicial de um olhar maior sobre o circo brasileiro. E nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho